Olá, você é ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, aqui quem fala é o Léo, e hoje vocês me acompanham em mais um episódio do jogo Watch Dogs. No vídeo passado eu determinei a localização do Kenny, eu sei que ele está em um bar aqui no final do mundo, e agora estou indo até o bar para encontrar, para falar com ele, porque ele é o único, aparentemente, que pode descriptografar uma informação que eu tenho. Ele está neste bar aqui, eu acho que já é por aqui mesmo que eu entro, vamos lá, e trancaram a porta dos fundos, olha só que sacanagem, não dá nem para fugir do bar, vamos aproveitar para hackear uma pessoa aqui, ganhar mais um dinheirinho, e olha só, tem um urso empalhado aqui, só os taxidermistas nessa região. Bom, chega de conversa, vamos lá para o bar para conhecer o Kenny. Então um alce perguntou para o outro, você não tem medo da doença da vaca louca passar para os alces? E o outro respondeu, porque eu teria, eu sou um helicóptero. E aí, garotas, que tal um brinquedo novo? Eu também vibro, se é que vocês me entendem? Acho que pode me ajudar. Estou procurando por Ray Kenny. Nunca ouvi falar. Achar não serve para nada. O que está bebendo? Pague o cara. 100 dólares, nem dinheiro. Depósito para cá. É, não costumo andar com dinheiro. Essa vai para a sua cota. Então, o que sabe sobre o Raymond Kenny? Você não é muito associado, não é? Não quero problema, Simone. Deixa ele para lá. Ele é muito mal-humorado. Não compreende artistas. Artista o cacete. Dá mais para um bebe. Bebe. Escuta, meu amigo. Você chama a atenção. Igual a calcinha da minha avó no faral. Não se preocupe com as moscas. Elas têm profeídas. Vamos. Vai deixar seu peito mais cabeludo. Não esperava um minigame aqui. Porque eu não tinha visto pelo mapa. Não sei se eu não reparei ou se não tem até então. Não vi pelo mapa minigame de bebida. Desse jogo de bebida. Não vi. Talvez apareça a partir de agora. Depois que eu fiz o jogo. Ou talvez eu não tenha reparado mesmo. E eu não sei se vocês perceberam. Me parece que a voz do dono do bar é do Guilherme Briggs. O cara que faz a voz do Superman entre outros personagens. Não é não? Ou estou ficando muito maluco? Me pareceu. A voz dele repare no dono do bar caso ele fale de novo. Se ele não falar, você volta o vídeo aí e dá uma reparada na voz dele. Agora vai aparecendo aqui conforme eu vou me movimentando. Já dá pra ver que eu estou jogando no Playstation 4. Apesar que poderia ser no Playstation 3 também. Por causa dos símbolos do botão. Mas não estou jogando no console da Microsoft. Isso é óbvio. Nem no da Nintendo. Provavelmente até o dia que sair esse vídeo. Ainda não saiu nada da Nintendo. E agora? Ai meu Deus do céu. Tem que pegar. Vai aparecendo pra esse lado aqui. Ah não, mas o outro vai acabar rápido. Vamos pro outro lado que o outro vai acabar rápido. Vamos lá. Triângulo quadrado. Desce. A movimentação é lenta. Ele tem uma inércia essa bolinha aqui. Então você vai pra um lado. Demora pra você conseguir vir para o outro lado. Não é simples assim não. Bota mais uma dose aí que eu peguei o jeito do negócio. Qual é mesmo o nome? Você vai pagar por isso, T-Bone. Tá, tá. Você está devendo cem dólares. Bota mais uma dose aí, T-Bone. Agora que não precisamos mais nos apresentar? Escuta aqui, cara. Eu estou te avisando. Você estar aqui pode me causar problema. Eu tenho informações. Como você é especial? O problema é... Não consigo decodificar. Eu vim até a fonte. Merda. Então você me colocou mesmo no mapa. Nós tomamos cuidado. Nós? Me dê um motivo. Porque isso aqui não está ajudando. Alguém encomendou minha morte. Custou a vida da minha sobrinha. As informações naquele arquivo não vão me levar até ele. Vou descobrir com ou sem a sua ajuda. Mas com você seria muito mais fácil. Vamos fazer um acordo. Eu não estou nesta bacia de poeira pelo ambiente. Desde que esses idiotas acabaram comigo, eu venho tentando... Descobrir uma maneira de voltar até lá. Então eu quero um spyware implantado na rede deles. Se fosse fácil, você já teria resolvido. Se essa merda fosse difícil, eu já teria resolvido. É impossível que eu chegue até o perímetro sem acionar os alarmes. Eles têm meu perfil biométrico. O lugar tem meu perfil biométrico. Eu tenho obturações na cabeça que acionam a segurança deles. Posso te ajudar. Mas depois disso... Você vem comigo para Chicago. E agora? Siga-me. Lugar legal. Você realmente tem um olho para... Arte. Olha só. Aqui tem uma armadilha. E se você não pode reconhecer uma, então você não é paranoico o suficiente, amigo. Eu tenho poucos. Bem, se você me achou, é só uma questão de tempo para os outros me acharem. Então vamos começar. Olha só, eu estou correndo contra o tempo aqui. Quanto mais rápido a gente puder tirar isso do caminho... Eu não acho que você entende a sua própria situação, meu amigo. Chicago funciona como um software designado para achar pessoas. Eu sei como o CTOS pensa. Porque sou seu papai aproveitador. E ele ainda por cima carrega minha foto no bolso. A menos que você consiga limpar a minha biometria do sistema, eu sou inútil para você em Chicago. E sobre a minha arte, como você chamou, se fuder as coisas para o meu lado, preciso estar pronto para tudo. Olha, deixa eu te mostrar. Pronto? Atenção! É isso aí. Sentiu o chão tremer? Isso deu um jeito na minha coluna. Vamos tentar. O que está esperando? Estou esperando o chão apertado. É... Isso não é demais? Aí, se você explodir o seu braço, eu esculpo um novo. Sua confiança é encorajadora. Ah, desculpa. Eu estou aqui para te dar apoio moral. Vamos, time. Eu acho que você não entendeu direito a nossa relação. Eu vejo uma oportunidade. Você me ajuda e eu te ajudo. Acho que você não entendeu a questão. Eu encontrei um bêbado deprimido no Jedes Bar, brindando por seus dias de glória sozinho. Eu não sou uma oportunidade. Sou sua segunda chance. Eu gostei de ter. Mas não sou um sacudo. A primeira coisa que eu vou precisar é um pouco do hardware da Bloom. Estou um pouco desatualizado. Tenho que saber como os scanners deles funcionam. Você quer que eu invada a Bloom? Ainda não. Outra pessoa já roubou o hardware. Trabalho interno. Essa coisa vale muito no mercado negro. Eu acompanho os caras. Vamos apenas dizer que eles são grandes fãs da segunda emenda. Leva um dos meus rifles. Vai precisar. Passa no posto de gasolina para mim, pode ser? A milícia de Pawnee está com o que é meu. Preciso que você vá lá e pegue meu caminhão. E o Kenny não tem uma casa. Ele tem uma armadilha habitável. Incrível. Legal é que eu posso trazer alguém para aqui, por exemplo, e acionar as armadilhas. Fica fácil para eu matar alguém aqui. Mas nunca vai ter ninguém aí, pelo jeito. A não ser que alguém resolva invadir a casa dele aí e tentar pegar o Kenny também. Se eu... Deixa eu ver se eu pulo. Ah, errei. Ainda deu certo. Errei a rampinha. Ainda deu certo. Bloqueadores aqui. Nossa, difícil ter coisas assim nessa região. Eu estou bem distante da cidade. Na cidade tem muito mais coisa ativada eletronicamente. Aqui é para ter pouca coisa. Mesmo assim, a gente acha uma coisa ou outra aí pela cidade. A missão começa aqui. A minha missão agora é conseguir o veículo lá do T-Bone ou Kenny, como vocês preferirem. Já tem um aqui. Deixa eu ver. Eu poderia pegar ele, mas está arriscado porque tem outro cara ali perto e ele está olhando para mim. Eu estou vendo pelo mapa. Se tiver uma câmera e tem uma câmera ali. Não ativou por quê? Aí, ativou. Agora eu vou marcando um por um. Fica mais fácil. Eu falei dos taxidermistas quando eu mostrei para vocês o urso empalhado. Taxidermia, para quem não sabe, é a arte de você preservar animais mortos ou empalhar, como a gente chama. Eu sempre chamei de empalhar. Eu aprendi esse termo taxidermista por um programa que passava no History ou no Discovery, não lembro. Eu também não sabia esse nome antigamente não. O programa é bem ruimzinho, não faz muito o meu estilo. Mas, para quem gosta disso, eu nem sei se está no ar, porque tem muita gente contra esse negócio de empalhar animais. Eu acho que você matar animais por esporte, eu não acho certo. Essa é a minha opinião. Quem sou eu para dizer o que é certo e o que é errado? Mas eu acho que não tem porquê, né? Você tirar uma vida mesmo de um animal, por quê? Você vai tirar uma vida por esporte? O esporte é matar? Eu acho que não é legal. Agora, você matar um animal para se alimentar? Não vejo problema. Nossa, que explosão da hora essa! O carrinho mexicano do cara ali. E você também utilizar animais de forma segura para você desenvolver medicamentos? Eu também acho extremamente válido isso. A gente tem que testar em alguém. Ah, quem fala? Não, hoje você pode fazer todos os cálculos por computador. Quem fala isso é um imbecil. Quem fala isso é um completo imbecil. Não entende nada de ciência. Não entende porcaria nenhuma. Não há software no mundo e não há computador com potência no universo. No universo, tá? Pode existir ET lá na casa do capeta. Que ele não tem um computador tão bom assim. Que ele consiga simular todas as variáveis de um ser humano ou de um animal. Onde um organismo vivo aí. Qualquer. Você não consegue. São muitas variáveis. O mesmo remédio. Tem remédio que dá sono para uma pessoa. Que tira sono de outra. O mesmo remédio. Você tem remédio que dá fome em uma pessoa e tira a fome de outra pessoa. O mesmo remédio. Então são muitas variáveis. Nossa, na cabeça! Então para você simular, você tem que... Para você simular em um computador, você sempre vai ignorar um monte de variáveis. Então o teste mais rápido. E isso a gente está fazendo a nosso favor. Porque ninguém quer. Ninguém quer não, né? Tem um monte de gente que fala. Ai meu Deus, está usando o animalzinho para curar o câncer. Aí ninguém quer matar um rato para curar o câncer. Até ele mesmo ou alguém da família ter câncer. Aí a pessoa é a favor. Então não é assim. Vamos pensar um pouquinho nos outros também. Não é porque você não tem problema nenhum que não seja válido fazer certos desenvolvimentos para tratar outras pessoas. Ou até você mesmo no futuro. E eu acho muito bonito também. Pessoas na televisão que são contra de qualquer maneira. Cometem até crime por causa dos animais. Porque estão testando produtos nos animais. Mas essa pessoa está sempre de batom, de maquiagem. Ah, mas o batom que eu uso... Ai meu Deus, está vendo? Fui falar dos animais e me ferrei. Embaçado essa parte aqui. Por isso que eu vou mudar minha estratégia. E eu vou direto no veículo lá que se dane. Deixa eu perturbar as comunicações desse cara. Que aí eu já pego ele e vou tentar ir o mais direto possível nessa parte. Só para concluir as minhas observações. Quem está acostumado aqui com os vídeos do canal sabe que eu costumo viajar mesmo nos meus vídeos. Eu não estou fazendo aqui apologia ao uso de animais para testes de forma indiscriminada. Ou a crueldade com os animais. Pelo amor de Deus. Eu tenho um gato e um cachorro em casa. Eu gosto de animais. Mas eu acho que a gente tem que preservar também a vida humana. Preservar o ser humano. Amanhã pode estar doente aí o teu pai, tua mãe, você mesmo. E como eu falei. Muita gente fica usando essa ideologia para se promover. Até artista de televisão. A pessoa toda maquiada lá com batom e tal. Você é contra isso? Por que não deixa de usar maquiagem então? Ah, mas a maquiagem que eu compro é de uma empresa que não faz testes com animais. Mas o conhecimento para essa maquiagem não foi adquirida toda dentro dessa empresa. Eles usaram conhecimentos passados. Que foram conhecimentos adquiridos com testes em animais também. Então seria uma forma de protestar. Não usar batom, não usar creme, não usar nada. Mas não, aí não quer, né? Eu estou falando isso. Por quê? Caramba, agora vai ser embaçado. Vai ser embaçado. Eu fugi agora. Porque tem uma galera atrás de mim. E eu estou no meio do mato. Não vai ter quase nada. Tinha uma tubulação ali. Tubulação de gás. Provavelmente vai ter uma ou outra. Um monte de componentes eletrônicos aí para tudo quanto é lugar igual tem na cidade. Não vai ter, esquece. Ai meu Deus, estou ferrado. Agora eu estou ferrado. O meu objetivo agora é levar esses caras, fazer eles me seguirem até onde está o Tibone. Para a gente usar o ambiente dele, a residência dele contra esses caras. Vamos ver se vai dar certo. Já estou chegando lá. Está ali na frente. Está acionado e pronto. Passa por cima dele. Anda, vai. Está armado. Os caras aparecem do nada. De onde veio esse cara? Olha, não morreu ainda. Não morreu? Não morreu? Vamos ver então se você não vai morrer agora. Morreu agora? Acho que morreu, né? Achei que o Tibone ia matar todo mundo. Não. Eu que tive que fazer o serviço aqui. Se fosse para isso, deixava eu mesmo aqui que eu me resolvia. Prontinho. O jogo salvando ali do lado esquerdo. XP. Olha lá o XP total. Não apareceu a próxima missão ainda. Não sei porquê. O bunker tem chamado a atenção. Como assim? Na internet. Algumas pessoas perceberam. A maioria é moleque que entende de script. Nada para se preocupar. Vou garantir que eles não se metam. Já fomos investigados algumas vezes. Investigados? Tem um que me preocupa. O nome dele é Default e ele é muito bom. Vou ficar de olho nele. Me avise se ele se tornar um problema. E aí? Vai aparecer a próxima missão. Eu vou ficar aqui esperando o quê? Não sei onde está o Tibone. Ah, apareceu a próxima missão no mapa. Vamos marcar aqui. Caramba! Até que esse plano pode funcionar. Tá legal. Agora você vai precisar de ajuda para entrar no QG da Bloom. Você já perseguiu um helicóptero? E não. Isso não quer dizer outra coisa. Eu já fui perseguido por alguns, mas o que isso tem a ver? Chame de intuição. Daqui a pouco nos falamos. Como é que eu vou perseguir um helicóptero? Não tem helicóptero aqui que eu possa pilotar. Eu não piloto veículos aéreos, infelizmente, nesse jogo. Será que eu vou ter que perseguir de moto ou de carro? Aí estou lascado, né? Pelo menos aqui tem bastante montanha. Dá para ficar cortando... Nossa! Essa quase foi para o saco. Dá para ficar cortando um creminho. Só para terminar o meu raciocínio, terminar a minha viagem do vídeo de hoje. Eu acho que... Eu percebo, aliás, que nós estamos indo muito para um extremismo. É tudo muito extremo hoje. Como é muito mais fácil para as pessoas se comunicarem hoje por causa da internet, então é muito mais fácil que se encontrem, que conversem pessoas que têm a mesma paixão. Seja ela videogame, por exemplo, seja animais, seja o que quer que seja. Só que como são pessoas, é um grupo, só com pessoas que amam aquela coisa, acaba acontecendo um extremismo para este lado. Por exemplo, que seja de proteção aos animais ou que seja de qualquer coisa, de ativismo, GLS, do que quer que seja. E hoje parece que não tem meio termo. Ou você é herói ou você é vilão. Eu não posso ser um cara comum. Não posso não achar tão certo nem achar tão errado. Minha opinião não é respeitada se eu não estou no extremismo que os outros estão. Espero que o Tibone saiba o que está fazendo. Ok, estou em posição. E o que esses helicópteros têm a ver? Espera! Vai! Não perde ele! Sempre que tem uma perseguição, a perseguição é contra o sol. É inacreditável. É sempre com o sol me atrapalhando e eu quero ver como é que eu vou conseguir perseguir esse helicóptero. O esquema aqui, me parece, que é você não olhar para o helicóptero, mas olhar para o mapa. Olhar para a posição do helicóptero no mapa e ir olhando o trajeto. Quando você faz isso, obviamente, aumenta a probabilidade de você bater. Então tem que tomar cuidado, porque se você bater e cair da moto, talvez você perca muito tempo, depende de onde a moto vai parar, claro. Então talvez você perca muito tempo e o helicóptero vai embora. Então, aparentemente, o helicóptero não está tão rápido assim. Então vai, na boa, não freando tanto, claro, não devagarzinho, mas vai com cuidado e vai reparando no mapa. Está dando certo por enquanto. Vamos olhando no mapa e vamos seguindo o helicóptero, vendo o trajeto que ele vai fazendo. Ainda bem que o helicóptero vai seguindo as ruas também. Ele poderia ter passado por cima do lago. Ele não quis. Eu acho que ele está usando a rua de referência também. É um piloto novo. Não conhece muito a região. Mas vamos lá, vamos pegar esse cara. Olha só, está aqui na frente, está pertinho. Está em cima de um parque de trechos. Bom, isso não faz nenhum sentido. Espera aí, faz todo sentido. Grande parte da milícia de Pony trabalha para a segurança da Plum. E muitos deles vivem nesse poço de paranoia. Um deles é o chefe de segurança. Com acesso total. Mal posso esperar. Você lembra daqueles caras protegendo o caminhão? É a mesma gangue. A milícia de Pony é feita de... Sobrevivencialistas dos tipos de antigoverno. O meu tipo de gente. O que significa que eles não vão pegar leve. Nunca se render. E toda essa merda. Então um de vocês é o nosso novo chefe de segurança. Onde estará o chefe de segurança agora? Será que esse cara não? Tem um negocinho para hackear. Um cara ali. Eu tenho que procurar. Tem uma galera aqui. Entre eles tem soldados. Quem é soldado, quem está blindado, provavelmente não vai ser o novo chefe de segurança. Mas pelo sim, pelo não. Eu estou tentando escanear todo mundo. E antes que me perguntem. Eu sempre falo, mas o pessoal gosta de perguntar. Eu deixo aí sempre na descrição do vídeo o endereço da evirtua. www.evirtua.com.br Eu peguei esse jogo lá. Tem para Xbox One, Xbox 360, Playstation 3, Playstation 4. Tem para tudo quanto é plataforma. A loja é muito confiável. Então é certeza que você vai fazer o seu pedido. Vai receber na sua casa. Não é igual outras lojas aí que votam e-mail. O pessoal me fala que o produto não chega, some, o cara não dá retorno. Não. Por isso que eu deixo aí na descrição do vídeo. Achei o cara. Olha só. Esse tem potencial coordenador de segurança. E ele falou alguém mais. Então provavelmente tem mais um. Provavelmente não é só esse cara. Acho que tem dois responsáveis pela segurança. Por isso que eu vou mudar aqui para a câmera. Porque pelo helicóptero eu não sei se vai dar para ver todo mundo. Às vezes alguém está debaixo de algum telhado aqui. Descansando na rede. Vai saber. Então eu vou olhar pelas câmeras para eu ter uma visão mais em solo. Tem um monte de coisa para hackear. O que é isso que eu hackeei? Um componente para criação. Legal. Isso aqui é bom ter. Porque eu sempre fico criando alguns aparelhos. Eu estou usando bem mais os aparelhos agora. Quando eu estou hackeando as pessoas e alguém vai chamar a polícia. Por exemplo. A polícia não. A CTOS. Eu uso o aparelho para bloquear as transmissões. Eu estou aqui tudo no último trabalho. Eu estava esperando um ataque a qualquer momento. É, eu estava soltando o amigo. Nós estávamos brigando muito. Eu estava sendo seduzido por essa vida de louco. Porra. Eu não tinha vontade de fazer a verdade para ela. Eu tinha que fazer tudo o que eles me pediam. Eu tive escolha. Esses caras e matá-la. Então eu aceitei outro trabalho. Só que dessa vez eles não gostavam de brincadeira. Eles tinham um ataque planejado. Um cara chamado Keenan Bers. Nunca tinham ouvido falar dele. E eu ia ter que puxar o gatilho. Eu não vou te dizer não. Essa era a única oferta na mesa. Eu era o meu cartão de saída. E... Eu aceitei um... Eu já achei vários áudios desse Maurice Vega aí que apareceu. Esse Maurice Vega, eu estou sabendo agora que ele foi contratado. Na verdade ele estava sendo coagido. Estavam usando a mulher dele como garantia para ele executar certos serviços. E foi ele que foi atrás de mim para me matar. No acidente que morreu o meu sobrinho. Então é esse cara. Provavelmente eu descubro que esse cara está morto. Eu achei outro cara. Olha lá. Achei o segundo cara. Que é outro chefe de segurança. Legal. E agora eu preciso matar, derrotar ou matar os dois chefes de segurança. Então esse Maurice, provavelmente eu vou descobrir que ele está morto. Sei lá. Ou eu vou encontrar ele em algum momento. Acho eu. Não sei. Tem uma certa parte do jogo. Uma missãozinha do jogo. Não é uma missãozinha. É um pontinho azul que você encontra na saída de um túnel. Que mostra a cena onde o Aiden estava sendo perseguido. E atiraram nele. O carro capotou. E aí o sobrinho morreu. É uma cena até bem cinematográfica. Eu falo que o jogo é pouco cinematográfico. Mas essa cena foi bem feita. A cena meio preto e branco. Assim. Meio com flashes. Como se ele estivesse se lembrando mesmo. E eu não estou sendo muito eficiente para matar os caras. Olha a besteira que eu fiz. Era para acionar o alarme do carro. Eu explodir o negócio sem querer. Então a máquina de refrigerante eu vou fazer o que? Matar o cara com uma latada na cabeça? Não vai dar muito certo. Eu acionei a máquina de refrigerante só para ver o que acontecia. Nossa, isso que é o problema. O cara blindado aí. Ele está com um perturbador de comunicações. Isso aqui não me adianta muito. Se ele estivesse com explosivo era melhor. Deixa eu ver se esse pessoal passa por algum lugar aí que explode. Olha só, o gráfico está bacana o gráfico. Nessa visão aqui aérea. O gráfico está bem legal. Bem bonito. Gostei. Opa, espera aí. Eu vi um explodir aqui. Explodir. Legal. Nossa, podia juntar todo mundo, né? Junta aí, pessoal. Vamos cantar um parabéns para você. Aniversário do companheiro aí. Não, não joga o explosivo desgraçado. Jogou em cima do carro. Nossa senhora. Mas que celular com bateria de C4 é esse? Explodiu um negócio ali que eu nem sei o que foi agora. Ah, não. Eu acionei o explosivo em vez do... Acionei o negócio errado de novo e deu certo. Olha só. Fui acionar ali o alarme para todo mundo ficar junto e acionei sem querer o explosivo. Deu certo, mas deu errado, porque eu queria que todo mundo se juntasse para depois eu explodir todo mundo. Mas tudo bem. Eu vou trocar já para minha arma com scope. Agora eu tenho três, porque o Tibone me deu mais uma. Eu vou precisar dessa arma para dar um tirão na cabeça no cara blindado. Eu acho que não tem só esse cara blindado. Ai, meu Deus. O helicóptero me enxerga. Não é para trocar para a câmera, caramba. Olha o cara ali. Ah, filho. Já era você. Segura, pi... Ai, que louco, cara. Esse jogo está muito legal. Ele está melhorando bastante com o tempo. Alguns vídeos atrás eu falei para vocês de algumas missões que realmente estavam repetitivas, mas ele está melhorando bastante com o tempo. Eu estou gostando para caramba. Lá vem o blindadão. Segura na cabeça. Segura no capacete. Não morreu, hein? Agora vai morrer. Nossa, no olho. No olho. No meio do olho. Entre os dois olhos, né? E os caras já estão me caçando. Eles não sabem onde eu estou e eu estou vendo que tem outro blindado lá. Repare. Olha o tamanho do cara. Vem para cá, filho. Vem para cá que você me ajuda. Aê, esse aqui não me viu. Vai tomar. Uh, delícia. Ele está com um bonezinho igual o meu, hein? Ele compra na mesma loja que eu compro. Vamos pegar esse blindado aqui. Nossa, olha que louco. Atravessou os dois vidros da frente e de trás. Quebrou os dois. Legal isso aí. Eu matei o cara? Matei. Acho que eu matei o blindado. Vem cá, filho. Olha o cara de capacetinho, ó. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Deixa eu matar. Ah, nossa. Ah, olha onde apareceu o cara do nada. De novo. Sabe o que está me faltando aqui? Objetividade. Eu tenho que parar de querer matar todo mundo e ir direto ao assunto. Ué, matei o cara do helicóptero e ele está me vendo ainda? Não, agora foi embora. Eu só precisava matar os dois caras. Eu tenho três armas de scope e eu fico querendo matar todo mundo. Claro que eu tenho que dar uma limpada aqui. Já vem o besta aqui para eu pegar. Deixar peuzinho. Já foi. Tem mais um ali do lado. Preciso dar uma limpada também, né? Não dá. O primeiro cara que eu matei está morto. Não é porque eu falei a missão que ele está vivo de novo. Repare que só tem um cara no mapa. Só tem um hexágono verde. Que é o meu objetivo. É o cara que eu preciso matar. Onde ele foi? Alguém sabia onde? Vamos ver o que eu faço. Eu vou tentar dar a volta toda para ver se der certo. E eu vou deixar aí na descrição do vídeo também o endereço da minha fanpage. facebook.com barra CJBR Oficial. Se você tem Facebook, entra lá. Curte a fanpage. Posto todos os meus vídeos lá. Converso com todos vocês lá. E tem muita coisa legal na fanpage. Vale a pena. Parece que eu vi um cara ali em cima. Está marcado no mapa que tem um cara ali em cima. E quando o cara está no alto, vocês já sabem que é sniper. Por isso que eu me pergunto. Nossa, que rolamento, hein? Cheio do rolamento o cara aí. Nossa, estou escutando um barulhinho. Olha o cara ali. Ih, filho, já era. Relaxa, nós chegamos. Viram só? O negócio é esse. Objetividade. Cumpre a sua missão e vá embora. Soldado não questiona. Missão dada é missão cumprir. Nossa, os caras já vieram num cavalo de pau ali. Muito doidos os caras, hein? Todo mundo aqui piloto de Fórmula 1. Bom, eu só preciso ou fugir ou eliminar essa galera. Nossa, mas tem gente de todo lugar agora. O cara vem aqui pela frente, o cara vem pelo lado, o outro vem por trás. Vamos cortar um caminho e eu estou ferrado de novo. Porque o que vai ter aqui no meio do mato para eu acionar? Nada. E para eu fugir com esse carrinho aqui também vai ser complicado. Nossa, pulou o carro. Olha que beleza. Ai, meu Deus do céu. Tiro para todo lado. Ai, nossa senhora. Matei o cara? Matei. Se viu ferido. Não, não matei. Ficou ferido. Mas diminui a minha reputação. E não foi muito inteligente eu entrar aqui. Eu achei que teria uma saída por aqui. Não tem. Nossa, todo mundo estacionado ali. Fizeram uma fila. Olha só, está parecendo um baile de debutante isso aqui. Uma galera com carro estacionado. Todo mundo com carro igualzinho. Tem a traseira, parece o DeLorean. Até um inscrito lembrou isso e é verdade. A traseira parece o DeLorean. DeLorean, para quem não sabe, é o carro do Back to the Future. De volta para o futuro, todo mundo deve conhecer. Carro todo feito em aço inoxidável. Não precisa de pintura. Bonito pra caramba. Para a época era bonito. Até hoje eu acho bonito. Caramba, como que eu vou fugir desses caras? Todo mundo ali, enfiliradinho atrás de mim. Não adianta eu explodir agora. Deixa eu passar. Aí, agora adianta. Legal. Um já peguei que sumiu do mapa. Muito louco isso aqui. Só tem tubulação de gás também nesse fim de mundo. Estou perdido. Mais uma aqui. Ficou que o cara está pertinho. Não deu. Olha que droga. Aí, acionou. Nossa. O que eu fiz com esse carro? Meu Deus do céu. Estou achando que o carro é avião. Sai voando por cima de tudo ali. Está louco. E você que não está inscrito no canal, não se esqueça. Inscreva-se no canal. Aí embaixo do vídeo tem o botão inscrever-se. Clica aí. Você vai estar inscrito. Toda vez que você entrar no YouTube ou postar um vídeo novo, vai aparecer lá para você. Deveria, né? Não aparece que o YouTube é uma desgraça. Mas inscreva-se aí no canal que vale a pena. Nossa. Olha o estado do carro. As portas... A porta eu já não tenho mais a do motorista. As outras três que me sobram, a trava já foi para o saco. A trava do porta-mala já era. Pelo menos já apareceu o perímetro. Nossa. Olha o escapamento que está saindo de fumaça. Nossa. Olha isso. Eu estou levando uma churrasqueira no porta-mala. Onde já se viu tanta fumaça ali? Nossa. Joga umas linguiças, uma picanha aí no porta-mala que vai sair tudo defumada. Desisto. Acabou. Conseguimos o nosso acesso à sede da Brume. Caramba. Foi mal por ter duvidado de você. Por que duvidaria de mim? Eu sou realista. Escuta. Estou codificando um viruzinho para me apagar do sistema deles. Caramba. Eu sou bom. Então eu dou um passeio na Brume com meu acesso e o seu código. Como é a segurança? Ah. Boa pergunta. Digamos que... Numerosa. Tá. Então vamos ter que diminuir o número deles. Está rastreando algum caminhão de entrega? Claro que estou. Me envie as rotas e vamos fazer uma balança. E sem querer eu vim parar na sede da Brume. E olha só o que tem aqui. É um ponto de check-in. Aparece com aquele símbolo de check-in mesmo. Aquele Vzinho que você faz em checklist. Quando você achar esse Vzinho de checklist, é uma área de check-in onde você pode deixar presentes para os outros ou pode recolher presentes como eu estou recolhendo. Deixaram dinheiro aqui para mim. Olha só que pessoal bacana. Que deixou dinheiro aqui para mim. E sem querer, que bacana né? Sem querer fugindo, eu acabei chegando na sede da Brume. Bom, mas era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e do jogo. Se você gostou, deixa o seu like que é muito importante para a divulgação aqui do trabalho do canal. Se você puder adicionar o vídeo aos favoritos, eu agradeço muito também. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu galera, até mais. Fui! Fui!